Atenção Vascaína Tá pensando em comprar uma camisa do Vasco e não consegue porque não pode sair de casa? Que tal comprar uma camisa retrô do Vasco? Igual a essa aqui do Mauro Galvão É só acessar aí o site aí nos nossos comentários Retromania Acessa aí que eles deram pra gente Pra você que tá aí assistindo quer comprar 10% de desconto através desse código que eu deixei aí na descrição do vídeo É só acessar que você vai ganhar 10% de desconto na compra de qualquer camisa do Vasco ou de qualquer outro clube do Brasil que você queira adquirir Então acessa a Retromania, coloca o código e seja feliz Que antes de tudo, mandar um abraço, mandar forças E todos vocês peço que façam o mesmo para Clóvis Munhoz Clóvis Munhoz tá internado num estado até meio crítico devido ao coronavírus Pra quem não sabe ele é o médico do Vasco há anos e anos e anos e anos Então Clóvis Munhoz pegou, ele já é um senhor Pegou esse coronavírus e não está muito bem Tá internado lá na Barra Então força para Clóvis Munhoz Nós desejamos tudo de bom Meu amigo, você que tá assistindo o vídeo aí que ainda não é inscrito Se inscreve aí rapidinho Porque aí você vai estar ajudando o nosso canal a crescer Nós não temos nem dois meses ainda E já estamos na meta de chegar a 3 mil inscritos Então conta com a sua ajuda aí, conta com a sua participação Com esse vídeo aí que a gente faça pelo menos uns 50 inscritos com esse vídeo Você que já é inscrito, dá o joinha aí Que assim o YouTube entende que você gostou do vídeo Então vai ficar sempre mandando vídeo pra vocês E sobe os nossos vídeos na procura de outros vascaínos Aparece sempre ali na primeira página Então ajuda o canal a gente Porque aí não custa nada pra você E você vai estar ajudando bastante o amigo aqui Beleza? Vamos começar falando sobre a entrevista ontem Do Campelo Lá no canal Atenção Vascaínos Foi uma entrevista de uma hora Entre os pontos Foi falado que a Globo Como já se estavam com medo Até o sindicato, o presidente do sindicato Chegou a gravar o áudio falando Que teria a possibilidade da Globo Não pagar a última cota Não sei se a última ou as duas últimas cotas Do campeonato carioca Que é mais ou menos 18 milhões Então o Vasco e todos os outros clubes Já estavam com medo disso Mas isso, segundo o Campelo Não vai acontecer A Globo vai pagar Por essa cota A gente só não sabe se vai ter realmente Campeonato carioca Quando vai ser Se vai misturar junto com o brasileiro Ou o brasileiro vai começar depois do carioca A gente ainda não sabe Mas pelo menos em relação à grana O Vasco vai receber sim Por falar nisso Só emendando aqui um assunto Não é em relação ao Vasco Mas É uma notícia triste Em relação ao Santo André O Santo André agora dia 5 5 ou 10, não me engano Acho que é dia 5 Vai mandar todos os jogadores embora Vai dispensar todos os seus jogadores Porque Não está conseguindo pagar O salário O Santo André que é o líder Do campeonato paulista Vai dispensar todos os seus jogadores Devido ao coronavírus Essa é uma notícia tristíssima E se houver campeonato paulista Eles provavelmente vão disputar com o Juniors E eram líder e provavelmente vão perder o título Devido a esse problema Voltando à entrevista do Campelo Ele perguntado sobre o plano de sócio Torcedor Se iria haver outra promoção Se iria aumentar o valor Como é que seria o plano de sócio Ele pediu E eu peço também Em nome do Vasco Você que é sócio Agora Agora Acima de tudo É a hora de renovar Você que não é É agora é a hora De Assinar o seu plano de sócio Torcedor Porque o Vasco Agora Precisa muito mais Da sua torcida Do sócio Torcedor Do que antes Se precisava em dezembro Agora Vai precisar ainda mais Então você que é Não abandone o Vasco Renove o seu plano de sócio Porque você vai estar ajudando Ainda mais Ao Vasco Só que os sócios Não terão descontos Como houve naquela Black Friday Ele falou que É Teve uma grande adesão Foi um Nós somos né Hoje O maior do Brasil Embora nós venhamos caindo Era um 185 Quase 186 mil sócios Já estamos Com 179 Indo para 178 Então vem caindo É Ele já disse que não vai haver Aquele desconto Porque fizemos muito É Plano de sócio Mas não entrou-se muito dinheiro Entrou 20 milhões 10 milhões Foram pagos Mais ou menos Para poder movimentar isso Eu tenho Um vídeo aí Vou deixar até o link aqui Para você saber Para onde foi o dinheiro Do sócio torcedor Então é um dinheiro Que sumiu assim Foi pago aqui 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 que acabou o dinheiro Então não foi muito dinheiro De acordo com o número De sócios Que entraram 180 mil sócios Só fez 20 milhões É pouca grana Que entrou Então Dessa vez Não vai haver desconto Porque o Vasco Precisa aumentar O valor recebido E sobre o treinador Ele disse que Não tem nenhuma negociação Com nenhum treinador Até o momento É possível sim Algum treinador português Como tem a mesma chance De um treinador brasileiro Ou argentino O Vasco Segundo ele Não vai atrás De Rótulos Vamos dizer assim Ah tem que ser Um treinador argentino Tem que ser Um treinador português Não Nós vamos atrás De um treinador Que se encaixe financeiramente Nas condições Um treinador Que aceite As condições Que o Vasco Vive hoje De atraso de salário E em contratações Então E que se encaixe ali Na metodologia Como o Vasco Mais ou menos jovem Então o Vasco Não vai atrás De rótulos O Vasco Vai atrás De um profissional Independente Da sua origem Do seu país Entendeu? Então Agora sim Vai se começar A ir atrás Do treinador Segura as palavras dele Agora chegou a hora Provavelmente Devido Ao José Luiz Moreira Que agora Assumiu A vice-presidência E ele deve Assumir As rédeas Dessas negociações E Já deixou claro Que Mesmo que feche Com o treinador Não vai ser pago O salário dele Até ele assumir Ele falou Não tem Lógica As palavras dele Não tem lógica Eu contratar um treinador Com time de férias E Eu pagando o salário dele Realmente Eu concordo Está certíssimo Mas Acho que também Já está na hora Do Vasco Contratar Porque as negociações Estão paradas Ele perguntou O Flávio Dias Perguntou sobre o Nicolás Orois Ele falou que não Não tem nenhuma negociação E até nem pode fazer Nenhuma negociação Porque não sabe Quem é o treinador Que vai vir Se ele quer contar Com o jogador X Ele quer contar Com o jogador Y Então Negociações Com os jogadores Só vão começar Depois De ter fechado Com o treinador Então eu acho que Chegou a hora O Vasco Precisa fechar Precisa fechar Pelo menos Verbalmente De palavra Com o treinador Você é o novo treinador Do Vasco Mas você só assume Quando esse coronavírus Acabar Que eu tenho certeza Que qualquer profissional Entenderá E qualquer profissional Aceitará isso Até porque Se está desempregado Ele não vai Se opor a isso Então eu já Descartaria O Zé Moraes Porque ele está Empregado No clube lá na Coreia O Vasco Não iria Fechar com ele Ele estando Empregado lá Ele Acho que o Zé Moraes Se for Seguido a essa linha O Zé Moraes Está descartado E qualquer outro Treinador Que esteja Empregado Assim como O Barroca Ou o Rogério Senni Qualquer outro Que esteja empregado Se o Vasco Seguir Isso aí Que eles falaram Esses treinadores Estão fora E na reunião Que teve ontem O Campeiro Pediu A CBF Em nome dos Clubes Uma ajuda financeira Esse momento de crise A CBF Disse que Não pode ajudar Não tem como ajudar Eles devem estar Passando fome Não é possível A CBF Não tem dinheiro Mas disse que O dinheiro que eles tem Não é para isso Então Foi-se tentado Uma segunda ajuda Em relação A empréstimos Se a CBF Poderia fazer Um empréstimo Para os clubes Com juros Baixíssimos Para os clubes Se manterem Nesses momentos Que a gente não sabe Até onde vai Aí ficou-se De ver O que vai acontecer Mas Provavelmente A CBF Também não vai ajudar Em nada A CBF Não está nem aí Para os clubes Só quer encher O bolso delas Sugar o clube De tudo quanto é jeito Então Esquece a ajuda De CBF Esquece a ajuda De Globo Porque Ou os clubes Se viram Para arrumar dinheiro Ou quebram Porque se depender Deles Nós estamos Ferrados Literalmente E como foi falado Ontem Hoje voltou-se Esse assunto Não vai haver Mata-mata No campeonato Brasileiro O campeonato Será mantido Com pontos Corridos Até então A gente não sabe Como vai ser Daqui para frente Se isso aí Por exemplo Demorar seis meses A passar Aí eles vão ter Que pensar Repensar No que vão fazer A Globo Bateu o pé Disse que Não quer Campeonato De mata-mata Devido A parte financeira Logicamente Porque Pelas contas Deles Seriam menos 176 jogos Se o campeonato Virar Aquele campeonato De mata-mata Então seriam Menos 173 176 Transmissões E com certeza Eles não querem Eles não estão pensando No campeonato Eles estão pensando No bolso deles Então galera Fica aí Um abraço A todos Se cuidam Não saem de casa Para a gente Passar isso O mais rápido possível Quanto mais gente Se contaminar Mais tempo Demora A passar Esse problema Fique em casa Ajuda você Ajuda o próximo Ajuda a sua família E para que a gente Volte a nossa vida Ao normal O mais breve possível Um abraço Fica com Deus Porque aqui Vascaíno tem voz E aí